E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Lini e aqui nesse canal Pureza em Gotas eu falo um pouco sobre os olhos essenciais, que eu sou apaixonada por esses olhos e o lado emocional deles, né, pessoal? Mas pra começarmos, que hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu quero fazer uma pergunta pra você. E aí, já cuidou da sua saúde hoje? Coloca aí nos comentários. Cuidou, não cuidou? Precisa cuidar? Comprar óleo essencial? Já comprou? Como que está sendo essa experiência nesse mundo da aromaterapia? Vamos lá, gente, pro vídeo não ficar longo porque hoje é um pouquinho diferente. Alguns meses atrás eu falei sobre o kit aromaterapia. Não é assim que fala, mas vocês me entendem, né? Vai tá aí o cardzinho aí pra vocês irem lá no vídeo e assistirem novamente. Então, já faz alguns meses que eu estou usando. Como que eu fiz, gente? Olha, esses rolonzinhos aqui, ó, rolonzinhos. Esses rolonzinhos aqui, eu amo fazer blends, eu amo fazer sinergias, né? Tem uma amiga minha que fala que eu sou a rainha dos blends. Tanto blend que eu faço, mas eu amo fazer isso. Então, aqui estão todos os seis olhos que estão lá no kit aromaterapia. Como que eu faço? Daqui a pouco eu vou falar do lado emocional de cada um. Eu coloco aqui, né? Ó, passo aqui nas têmporas, passo atrás da orelha, olha. Gente, o cheirinho é maravilhoso, viu? Passo aqui, ó, nos pulsos. O cheirinho é fantástico. Como eu amo o cheirinho disso aqui. Mas, quando eles chegaram, um dos olhos eu odiava o cheiro. Um não, acho que eram dois ou três, né? Que são seis, ó, o Share, Forgive, Passion, Motivate, Console e Peace. São seis. Eu não gostava muito, não. Hoje, gente, depois de alguns meses usando diariamente, o cheirinho é fantástico. Gente, é fantástico. Se vocês puderem comprar o kit, ou pelo menos ir comprando, lógico que comprando separado é mais caro, né? Mas, quando vocês compram o kit, vocês podem fazer blendzinhos assim, ó. Então, eu coloquei as gotinhas aqui. Com o óleo de coco do Terra. E tô usando... Gente, demora muito pra acabar. Muito mesmo. Muito. Economiza muito seu óleo, viu? Economiza. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre cada um. Deixa eu colocar aqui, ó. O Share. Vou falar ali, porque colinha, eu não lembro de tudo. Vou falar o jeito que eu sei, tá, gente? Não é assim que pronuncio os olhos, mas vocês sabem, não sei inglês. O Share. Ele ajuda no desânimo, histeria, ansiedade. Sem esperança, entediado, pessimista, tristonho. Ajuda a trazer alegria. Share. É alegria, né? Ele ajuda muito nisso. O Forgive. Ele ajuda na ansiedade, transtornos, irritabilidade, raiva, críticas, julgamento, mágoa, culpa, perseguição. Ele ajuda muito esse lado emocional, né? O Passion. Ele ajuda na menopausa, baixa libido, depressão, tristeza. Traz empoderamento. Ele ajuda aquelas pessoas que estão sem esperança, né? Aborrecidas. Ele traz essa ajuda. O Motivente. Ele motiva. Ele é pra motivar a gente, né? Traz empoderamento, confiança, coragem, motivação. Ajuda quando as pessoas estão em sobrecarga, confusão, fadiga mental, exaustão, estagnação, esgotamento físico, dores, cansaço, desencorajado, desmotivado, sem energia. Então, o Motivente vai te motivar. Ele vai te ajudar a ir pra frente, né? A deixar essas coisas ruins, né? Essa emoção ruim de lado, tá? O Console. O Console, ele ajuda na perda, traumas, arrependimento, sem energia, tristeza, mudanças, né? O Console me ajudou muito. Quando chegou o meu kit, recebi a notícia que um amigo tinha falecido. Então, foi ali que me ajudou. Eu vi como ele ajudou. Ele tirou aquela sensação ali, né? Do luto mesmo. Ele me ajudou nesse momento. Tanto eu como o meu marido, né? E o PIS? O PIS, ele ajuda na insegurança, preocupação, nervosismo, irritabilidade, traz foco, ajuda no estresse, tensão mental, hiperatividade, reação exagerada, ansiedade, medo, insônia, fora de si. Gente, é fantástico. Esses olhos ajudam muito. E por que que eu falo que ajudam? Porque eu uso. Eu uso, né? Eu não ia trazer todos aqui pra mostrar pra vocês. Eu mostrava antes, né? Um por um. Mas como eu já fiz o blendzinho, tá aqui. O blendzinho é mais fácil, né, gente? Então, façam seus blends aí e vocês vão amar. Vocês vão gostar muito do resultado. E aí, qual é o seu problema? Eu tenho um óleo pra você.